O Guaporé Futebol Clube aqui do município de Rolim de Moura tem mais um duelo nesta quinta-feira no município de Jiparaná, porém houve uma alteração no estádio onde os times irão se enfrentar de acordo com as informações do Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia O local da partida entre Jiparaná e Guaporé, válido pela quarta rodada do Campeonato Rondoniense Série A 2021 A partida acontecerá nesta quinta-feira, como eu disse, a partir das 15h30 no estádio Biancão Em razão do estádio Biancão já se encontrar à disposição do clube para os seus jogos